Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe. Hoje eu tô aqui pra falar e pra dar meu depoimento sobre receitas para secar em 30 dias. Falar pra vocês se é bom, se funciona, se realmente vale a pena, né? Você tá comprando essa receita. E pra você que está assistindo esse vídeo, peço que fique até o final, pois eu tenho uma alerta muito importante pra falar pra vocês. E que ninguém, nenhum dos vídeos fala sobre a receita para secar em 30 dias. Bom pessoal, eu sou uma pessoa que mais ou menos 2 anos atrás eu era muito gordo. E eu tentei de várias formas fazer dieta, ver alguma coisa que faça reduzir as gorduras que eu tinha, né? Pra perder peso. Eu já sofri muito bullying por causa de ser gordo, né? De ter peso a mais do que deveria. Então, eu sofria muito com isso e eu me via muito incomodado com isso. Então, eu fui atrás de muitas coisas pra poder estar fazendo essa dieta. Eu acabei fazendo algumas dietas por aí, mas acabou não dando certo, né? Eu já fui numa médica que ela me receitou alguns alimentos pra mim estar fazendo, só que os alimentos eram muito caros. Então, eu gastei muito dinheiro com isso, eu não vi resultado bom assim pra mim. Eu fiquei nessa há mais ou menos uns 7, 8 meses e eu não via tanta diferença. Eu perdi até uns quilos, mas não adiantou nada. Acabei aumentando de novo, né? Porque eu não conseguia fazer uma dieta rígida, né? Regrada ali, porque os alimentos eram muito caros. Então, eu não tinha muitas condições de ficar comprando alimentos muito caros pra estar fazendo uma boa dieta. Então, eu queria algo que me fizesse perder peso de uma forma boa, correta e que eu não pudesse gastar tanto de alimento, né? E foi daí que pesquisando na internet, eu vi um anúncio, que foi esse anúncio do Receita para Secar em 30 dias. Eu achei interessante, cliquei no site oficial, eu vi comentários de muitas pessoas dizendo que esse programa era muito bom, era ótimo. Estava dando muito resultado pra elas, estava perdendo realmente peso e me deixou muito seguro. Isso é uma das coisas que me deixou muito seguro, né? Pra mim estar podendo comprar, ter uma confiança. Então, eu pensei pra mim mesmo, eu vou tentar de novo pra ver se eu consigo. O programa estava todo meu... O programa, esse programa é Receitas para Secar em 30 dias, estava me dando tudo o que eu queria, né? Então, eu acabei comprando Receitas para Secar em 30 dias. E eu vou te falar que eu estou usando ele já faz uns 4 meses por aí. Uns 4, 5 meses. E veio muita diferença, pessoal. É um programa de redução alimentar. Já ajudou mais de 75 mil países... Ou, perdão, 75 mil pessoas em 7 países nos últimos 2 anos. Pra você ver como essa Receita para Secar em 30 dias é muito valorizada. É muito bom mesmo. Não só aqui no Brasil, mas em outros países também. Sem falar que você tem um suporte no Facebook, pra quem participa desse grupo, pra você falar com outras pessoas que participam desse programa de Receita para Secar em 30 dias. E também tem outro suporte onde você tira todas as suas dúvidas. Eu vou te passar todas as dicas também pra você que está tirando as suas dúvidas. Dicas de alimentos e muitas outras coisas. Então, é muito bom mesmo. Você tem um acompanhamento ali legal. As receitas, o bom das receitas que eu achei muito bom nesse programa foi que as receitas são muito fáceis. Tem suco detox. São muitas dicas que eles dão. E sem falar que os alimentos são muito baratos. Isso foi o que me chamou também muita atenção. Porque era o que eu queria também, né? Então, os alimentos eram muito baratos, muito simples. Então, foi isso que acabou me ajudando nessa caminhada. E hoje, eu perdi muito peso. Eu perdi uns 7 quilos, né? Depois que eu acabei adquirindo a receita para Secar em 30 dias depois que eu acabei usando. Então, pessoal, sim, vale a pena. Funciona. É muito bom mesmo. Eu super recomendo a vocês. E, bom, pessoal, espero ter ajudado vocês. E o alerta muito importante que eu tenho para dar para vocês e que ninguém, nenhum dos vídeos falam sobre receitas para Secar em 30 dias. É que tomem muito cuidado, tá? Adquirir esse programa de receitas. Porque tem muitos sites falsos por aí divulgando o bandido das pessoas, dando um golpe. Então, tomem muito cuidado. Eu mesmo, quando fui pesquisar, eu vi vários sites falsos deles por aí, tá? Lembrando que receitas para Secar em 30 dias só podem ser vendidas no site oficial, tá, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Um abraço e até mais.